E o setão, vida de gado, reia É a fauna, é a flora, a catinga nordestina Na voz de nininho Tomás, cantador que trouxe a sina De arrancar da própria alma a cultura genuína O gado, reia Eita, meus patrão, minhas patroas nordestinos Paulo Estanos, dia 30 de abril Vocês são os nossos convidados especiais, sabe pra quê? Para assistir um grande show A catinga dentro de São Paulo Vamos sentir esse bioma de perto Na voz, no verso, na viola de nininho Tomás Ele é o cantador que vai trazer a catinga pra dentro de São Paulo Dia 30 de abril A partir das 2h da tarde Lá pertinho da estação do metrô eucaliptos Ao horário do Chopper, Ibirapuera No bairro Moema, na avenida Palmarins Cinquenta e cinco No Tonton Jazz Tonton Jazz Esse é o local do grande show de nininho Tomás E você não pode perder Vai ser lá no Tom Tom Já está preparado o esquema A voz de Nini Tomás Pra resolver o problema Orgulho desse país Avenida Pamariz Ali no bairro Moema Canta a versa é o dilema Desse humilde rapaz O cantador da catinga Só ele sabe o que faz Vamos ouvir o sertão No verso e no violão Do nosso Nini Tomás Eu já disse e digo de novo Para você que é meu povo Vamos ouvir a catinga Dentro de São Paulo No super show 30 de abril Lá no Tontão Jazz No bairro Moema Na avenida Pamariz 55 Ao lado da extração do metrô Eucaliptus e do Shopping Mirapuera Nini Tomás convidando você Vocês são os nossos convidados especiais Eu sou o Anildo Barbosa Repentista, toadeiro e aboiador E você é o nosso convidado especial A catinga chega em São Paulo Na voz e na música de Nini Tomás Com o show Sou da Catinga É domingo, dia 30 de abril de 2023 Das 14 às 17 horas No Tontão Jazz Que fica na Alameda Pamariz Número 55 Moema Bem ao lado da estação do metrô Eucaliptus E também do Shopping Ibirapuera As composições de Nininho revelam imagens, fauna e flora da catinga nordestina Que são retratados em suas músicas Como se fosse um verdadeiro filme com tanta riqueza de detalhes Nininho nasceu e se criou no alto sertão baiano Sua alma é catingueira Nininho Tomás É um dos maiores divulgadores e defensores desse bioma resiliente Já foi dito muitas vezes Que Nininho Tomás Está para a catinga Assim como Almir Sater Está para o Pantanal É conhecido em seu meio Por embaixador da catinga Você não pode perder o show Sou da catinga Com ele Nininho Tomás Vai ser domingo, dia 30 de abril de 2023 Das 14 horas até as 17 horas No Tom Tom Jazz Na Alameda Pamaris Número 55 Moema Bem ao lado da estação do metrô Eucaliptus E do Shopping Ibirapuera E do Shopping Ibirapuera Sim Legenda Adriana Zanotto